Fala aí galera do youtube, estamos aqui para jogar minecraft Hoje galera, vamos, é, a gente tá jogando aqui um Acho que um saver lá, eu falo Talvez, talvez eu falo, é, então deixa eu já pegar aqui Um kit, tá, é Kit, kit Vamos pegar esse kit aqui, é, vamos pegar um kit ninja Kit ninja, tá Tá É, ah tá, galera É, tá, tá, galera Não sei se vocês conseguem me ouvir, tá bom Tá, tô usando o mouse Novo, headset novo Tá Bora lá Eu sei que vocês não conseguem ouvir nada Tá, mas Tudo bem Vamos partir, partiu A gente já vai correndo Ah, tá tendo treta aí ó Uma, morri cara Tá Vamos pegar Vamos pegar aqui um kit É, aqui, kit Alguém tá, tá Tacando porção É, vamos pegar esse kit Ah tá, esqueci que ela Esqueci que não dá mais Tá Vamos pegar um kit Tá Hum Vamos pegar um kit Raibon aqui Kit Raibon Tá, galera Aqui Aqui Agora eu vou abrir Vamos partir Calma aí Uhuuu Tá Vamos ver se a gente encontra Batalha Eu vi que tinha gente aqui Tem um fundinho Caraca Caraca Ah, tá bem Caraca, eu vou morrer Tá, galera Eu só voltei aqui Foi um negócio rapidinho Tá Vamos colocar Aqui Kit Em breve Em breve, galera Vamos ter Um vídeo rap Sim Vamos usar uma pessoa Que eu vou falar em um vlog Mas essa pessoa Talvez A gente vai ter Talvez Talvez Né Cara Eu peguei o pior kit Porque eu peguei aleatoriamente Kit O pior kit que tem Não me chame de noob aqui Nos comentários Porque eu só peguei Um kit aleatório Eu ainda tô aprendendo os kits Que existem Morri Eu sabia Caraca Tá Ah Kit Eu tô pensando Nesse vídeo rap, galera Convidar o José Pedro 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 Que eu costumo falar José Pedro Só que eu tô brincando Tá Brincadeira É Ele acabou de fazer um vídeo De Disney Google Né Eu vi Ele falou que tem um monte Veio dois repetidos Ele veio fugir na escola Tá Partiu Pra batalha Batalha do século Tem dois Dilma Dois Dilma Dois Dilma sabe Eu matei uma É Acho que foi hoje Eu matei uma pessoa com Com a mão Com a mão Eu matei ela Com a mão Eu sou Iluminati Oi cara Eu sou uma herói Tá bom Tá Brincadeira galera Eu não fui iluminati É E tem um cara aqui Tá Tá bom Tá bom Tá bom Que 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 Tá Vamos só duas partidinhas Ai caraca Meu mouse Vamos só duas partidinhas Aqui e vamos embora Ah KKKK 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 Kit Kit Esse Kit aqui Alguém construiu Tá Cabeça de zambi Cara Quem sabe Alguém que sabe muito de Minecraft Por que tem esse negócio aqui galera Fala aí nos comentários Por favor galera Fala nos comentários Porque a gente fala nos vídeos Ninguém E ninguém coloca comentários galera Isso Me faz Feliz Isso vão me ajudar Tá E essa água demora muito pra atravessar um Uma parte Um bioma Isso aqui é bioma da feira Eu chamo de bioma da feira E só tem E tem um cara aqui Caraca 70 70 30 Agora vou matar você Porque você me traiu E eu morri Aqui Tá Vamos na última Tá E É É Pra cá Kit 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 Eita galera Será que a gente vai só com kit ruim Será que a gente vai só com kit ruim Caraca Escreve kit com 2k Meu Deus Que vergonha Caraca 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 Vamos com esse aqui Tá bom galera Vamos lá Partir Partir Uhuuu Tão fundinho Antes que aquele fio 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 Antes que aquele fio Caraca Eitaqui 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 Não é outro cara Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe o seu dedo Marcado no like Se inscreva no canal se você não é inscrito Até a próxima galera